E qual o nome da senhora? Darcira. Oi, dona Darcira, mora onde? Eu moro na Vila Cisca. A senhora recebeu Boas Novas, querida? Isso, pô, há mais de 30 anos eu tenho problema na coluna. A senhora tem? Tinha problema na coluna. Me ajuda aí, dona Darcira. Tem ou tinha? Eu tinha. Tem ou tinha? Tinha ou tem? Eu tinha. Tem mais não, né? Não, graças a Deus. E foi diagnosticado artrose na cervical, na lombar, desvio e na dorsal e nas articulações. Bispo, quando eu comecei aqui a primeira campanha, o primeiro dia, eu cheguei aqui humilhada. Bispo, eu tinha vergonha, sabe? Eu andava humilhada, eu andava de cabeça baixa de tanto sofrimento. Eu já não aguentava mais. Quando eu vi, porque eu acompanho vocês nas madrugadas, porque eu não dormia de tanta dor, então eu ficava com vocês na televisão. Aí um dia eu vim e era o primeiro dia de campanha. E eu tomei posse. Eu não aguentava ficar em pé um segundo. E olha, eu tenho vindo, tenho vindo, tenho vindo. Eu fico agora o escuto inteiro em pé, não sinto nada. E eu não aguentava tomar mais nem banho. Meu Deus. É, as camas, a casa. Alguém que banhava a senhora? Eu mesmo com a fé. Na verdade, então, peraí. Então vamos colocar da maneira correta. A senhora tomava banho com dificuldade. Com dificuldade, é. Ah. Fazia as minhas coisas com dificuldade, não aguentava mais sentar, nem deitar, nem ficar em pé. Eu cheguei aqui dessa maneira. Eu cheguei aqui, eu vim desesperada. E hoje, querida? Hoje eu recebi a bênção, a cura, para a honra e glória do nosso Deus. As boas novas chegou até a senhora? Chegou, graças a Deus. A senhora está feliz? Eu estou muito feliz. Não sente mais dor? Não, não sinto. Eu fico agora em pé nos cultos. Coisa que não podia. Nem um segundo eu ficava. Não aguentava. Não, nem um segundo eu aguentava. Hoje suporta. Eu sentava e chorava de tanta humilhação. Meu Deus. E hoje? Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, eu estou curada. Aguento correr. Então dá uma carreirinha aqui, me dá um abraço, vem. E a igreja glorifica o nome de Jesus. Mas bem forte, igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe a senhora, tá? Eu peguei esse carnê de oração incessante, que eu acredito muito na fé. Eu falei, senhor, eu vou honrar. E eu sei que o senhor vai me curar. E eu fui curada, bispo, para a honra. Vale a pena ajudar a obra? Vale a pena. Aí a senhora parou, agora não ajuda mais não, né? O bispo vai ser para sempre. Ah, leva a vitória. Não podemos mais resenhar, mas não. É, me dá um abraço. Dá um abraço, mulher. Oxe, agora ela abraçou, né? Eu nunca vi abraçar assim, que vem abraçar assim, ó. Oxe, abraça, mulher. Isso, agora pode soltar. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora.